Bom dia, já tô aqui tomando meu café da manhã, o bom e velho café preto e ovo. É isso, gente. Nessa reeducação, eu não tenho esse problema de repetir alimento. Chega uma hora depois, eu tô fazendo desde segunda, segunda, terça, quarta, quinta, quatro dias. Em quatro dias ainda não deu pra enjoar. Óbvio que quando você faz durante muito tempo, você enjoa. Me pesei hoje e eu tenho a pesagem de ontem e o legal é ver como o meu organismo tá desinchando e funcionando, sabe? Eliminando todo o excesso que eu fiz durante esses vários dias de quarentena. Então, ontem eu tava pesando... eu não vou lembrar, mas tá aqui na tela. E hoje eu tô pesando 100.2. É isso? 100.2. Isso, o peso segurando a câmera. Eu vou ter certeza nos próximos vlogs quanto que pesa a câmera, que a gente vai ter um parâmetro melhor. E é isso, gente. Sobre pesar todo dia, eu sei que dá muita ansiedade pra muita gente. Eu já tô acostumado. Eu já tô acostumado. Então, isso não me interfere em nada. Tipo, quando eu tava vendo meu peso subindo, tava tudo bem também. É mais uma questão de conhecimento de como o seu corpo funciona e você comprovar que quando você se alimenta melhor, automaticamente é uma conta que fecha, né? Não tem como um mais um não ser dois. É, não tem como. Quando você come, 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 come sem parar e bebe sem parar, não tem como. Então, assim, é uma coisa que pra mim não muda nada, mesmo pra cima ou pra baixo, entendeu? Então, assim, eu tenho o costume, mas quem... principalmente as mulheres, que eu acho que é o grande público daqui também, o corpo feminino funciona muito diferente do corpo do homem. E aí, o que acontece? O homem tem muito mais facilidade de perder peso. Então, às vezes, pra uma mulher que se pesa hoje, aí se pesa amanhã e vê que manteve o peso, ela vai falar que é muito normal, é. Ela vai falar, caraca, não adiantou nada. E não é bem assim. Por isso que dizem que o indicado é talvez por semana, né? Você pegar, né? E pesar por semana. A mulher tem um período menstrual, então... Franta aqui, ó. Nem mostrei ela. Gente, eu tô tomando meu café, já tomei meu copão de água e hoje eu vou tomar um suco detox. Detox não, esse é um suco verde. Tá na validade? Sim, tá na validade. É, aqui tem só data de fabricação. Ah, não, é... Vem ser só domingo, acho. Mas eu vou tomar hoje, então não tem problema, não. Então, eu... Geralmente, a gente faz... eu faço assim. Eu me peso, quando eu tô bem focada, eu me peso todo dia. E quando, depois de um tempo que o peso começa a dar uma estagnada, eu começo a me pesar cada 4, 5 dias. Eu não tenho mais aquela nóia no início, me pesava todos os dias. Mas aí agora, é... não. Então, às vezes eu faço uma vez por semana. Teve uma época que eu tava no início da quarentena, agora, e tava me pesando todos os dias. Mas eu nem lembrava. Aí eu só anotava, tipo assim, toda segunda-feira eu tinha que anotar o peso. Pra eu observar como é que tava acontecendo o semanal. E aí foi quando, no mês de março, eu perdi 3,2kg... Não, 3,7kg no período de 4 semanas. E foi muito bom. Foi um período pós-viagem, pós-carnaval, pós várias coisas. Que juntou o final... desde o final do ano, juntando várias coisas. E eu não tava conseguindo focar. Então, em março eu fiz isso. E foi muito bom. E eu recomendo, se você tem problema com balança, crise de ansiedade, essas coisas, assim... Faz isso que eu te falei. Talvez faz, se você quiser testar, fazer a pesagem todo dia. Pode fazer, mas só pra autoconhecimento. Mas se você for anotar ou levar a sério uma vez por semana, é recomendado. No spa tem muito essa política também. Porque senão a pessoa fica muito assim... Ai, meu Deus, hoje eu perdi muito. Hoje eu perdi, eu vou comer menos. E não necessariamente você comer pouco é sinônimo de você emagrecer. Às vezes o seu corpo gruda tudo, prende tudo e fala... Caraca, essa pessoa tá doida. Eu tenho que segurar tudo aqui. E aí você não perde peso. E aí são várias coisas. O corpo humano é uma fábrica e coisas, combinações. Então pra gente tentar enganar ele e fazer tudo certinho, pra chegar a um certo objetivo, é uma pauleira. Então são vários estágios. Tipo, o estágio agora é de boa, entendeu? Porque eu vim num excesso, comendo tudo, bebida alcoólica, doce, blá, 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 blá. É massa, farinha, não sei o quê. Aí eu parei. Então, obviamente, eu reduzo. Agora, chega um certo ponto que pra eu emagrecer mais, eu preciso incluir atividade física, eu preciso incluir uma dieta mais rigorosa. E aí sim, é só na pauleira daquele acompanhamento total ali com o nutricionista. Mas é isso, gente. Bom dia, bora lá. Mais um vlog. E, enfim, vocês vão acompanhar. Olha a toça, hein? Olha o coronavírus, gente. Olha o coronavírus. Não tem coronavírus. Não tem coronavírus. Gente, olha isso que máximo. Tá no momento que todas as nossas orquídeas estão no momento de florescer. Reflorescer, né? E aí essa aqui já abriu uma. Ó, aqui tá pra abrir. Aqui também, ó. Ó o botãozinho. Ó, também vai nascer. Acho que essa daqui é branca. Essa daqui já dá pra ver que é rosa. E aqui também, ó. Olha essa aqui também, ó. Que tá aqui também tá pra nascer. Enfim, tá no momento que... Olha aquela costela de Adão aqui que nasceu. Que bonita. Esse vaso daqui foi um vaso que começou do zero. Do zero. Tipo assim, eu peguei mudinhas e olha como que ele tá cheio hoje em dia. Tipo, muito legal. Ó essa também, como tá bonita. E... E é isso, ó. Essa aqui também tá. Olha aqui como tá a mudinha, ó. Tem outra muda aqui, ó. Ficando um charutinho. Enfim, as plantas estão felizes. As orquídeas também. E é muito legal. Elas ficam aqui. Na verdade, a varanda tá precisando dar uma arrumada de novo. Que eu andei meio que mexendo com uma terra e tudo. Replantando, ó. Plantei essa... Essa jibói aqui que eu tinha feito a muda. E plantei aqui porque a gente quer ver se bota no nosso quarto. Ó, tô até feliz ali. Tá nascendo outra também. E aqui eu vou fazendo outras mudinhas. Tá vendo, ó. Olha que legal isso. No vidro de alfazema. Coloquei esse raminho. E ele vai... Daqui a pouco ele vai... Enraizar. E esse aqui também, ó. Esse bonequinho a gente comprou em Marcélia. Lá com a minha irmã. Na Tiger, né? Priscila que assiste os vídeos vai lembrar, ó. É um bonequinho de porcelana. Tipo, tô de boa. E aí eu botei o raminho aqui com água. Também vai enraizar aqui. E aí é isso, ó. A varanda tá assim, ó. Todo nosso sonho é que isso aqui vire uma selva. Até o teto, assim. Entendeu? Ia ser o máximo. Vamos ver, gente. Tá tentando cultivar, ó. E elas ficam felizes aqui. Ó. O lírio. Gente, acabei de fazer uma maquiagem aqui. E vocês sabem que aqui na frente do... Da minha parte de trabalho tem um espelho, né? E eu não tô conseguindo me olhar. Não tô conseguindo me concentrar. Porque tá muito forte esse batom. No vídeo até tá mais bonito. Olha. Tá até bonito aqui. Mas, infelizmente, eu acho que eu vou me desfazer dele. Porque é um batom que eu gostava muito da Pausa para Feminices. Eu amo o trabalho da Bruna. É um dos primeiros. Espelho mágico. Aí eu acabei de ver que ele tá vencido, inclusive. Agora sim. Agora sim. Que eu não vou ficar com ele. Pois é. Mas eu tava pensando assim. Comenta aqui se vocês acham que esse tipo de batom combina comigo. Talvez seja por causa da combinação do olho também. Se você tivesse feito um olho marrom. Ai, mas eu já fiz. Não fica. No espelho tá diferente. Tá meio... Eu usei uma sombra avermelhada aqui. Ficou rosa. Que vocês estão vendo. E aqui não é esse tom vinho. Ele tá ficando preto. Tá muito estranho mesmo. Tá trevoso. Tá horrível. Enfim. Tá vencido. Bye bye. Fazer o quê, né? Voltei com uma imagem melhor. Gente, definitivamente. Não é nem porque o batom tá vencido não. Mas eu acho que... Como a gente muda, né? Esse batom eu amava e tipo economizava. E hoje eu decidi... Eu pensei nisso aqui, ó. Como tem essa coisinha aqui. Falei, vou passar um batom. Só que quando eu vi eu já tava passando a sombra que era vermelha também. E eu acho que além da combinação ter ficado boa. Eu acho que esse tipo de batom não combina tanto com o meu tom de pele. Porque eu sou muito branca. Então ficou uma coisa meio trevosa. Né? Vocês não acham que esse aqui ficou bem melhor, ó? Ficou bonito. Tô bonita. Tô feia. Tá bonita, tô feia. Tô bonita. Hora do almoço. E hoje a gente vai comer... Desculpa. A comida que eu fiz ontem. Que a gente não vlogou. Mas foi um dia super... Só cozinhando e trabalhando. E aí eu fiz carne moída, batata doce. Abóbora. Fiz esse couve-flor aqui que também ficou uma delícia. Joguei umas peras cortadinhas. Aí tem um resto de berinjela. Tipo assim, uma colher de berinjela. E também fiz um cogumelo aqui. Esse cogumelo tá muito bom. Tá muito bom. Que eu coloquei uma pastinha de gergelim. Que é uma pastinha usada pra fazer pasta de grão de bico. E curry. Tá muito gostoso. E é uma opção também vegana. Pra quem gosta. Olha, gente. Esse é o prato do Paulo. Ele tá comendo. É... Você falou muito engraçado agora. Ele tá comendo. Comendo. Falei, paulista. Meu, mano. Então, o Paulo tá comendo. Ai, não vou conseguir. Eu tô rindo. Paula, fala. O Paulo tá comendo. Agora mudou. Tá comendo. Abóbora. Deliciosa. Que eu não comi ainda. Porque como eu... Eu dou uma variada. Carne moída. Aqui embaixo tá cheio de batata doce. E beterraba e cenoura. É isso. Raladinha. E eu tenho essa... Porque a gente acabou... Acabou nossas folhas. Aí tem esse restinho aqui de pepino e tomate. Mas tem mais se você quiser. E eu tô só no couve-flor. No... Na carne moída. Naquele molhinho lá do... De cogumelo. E o negócio ali. Pós-almoço, o que a gente faz? A gente trabalha um pouco. E agora eu tô aqui no... E-commerce da Juliana Flores. Escolhendo flores. Sim. Dá uma alegrada aqui, né? Já é alegre, né? Que tem um monte de flor. Tem aquela ali na coisa. Mas é sempre bom. Ter flores frescas em casa. E aí tô dando uma olhada aqui. O buquê mix é muito legal. Olha. Olha esse que legal. O buquê mix. Que vem várias cores. Vários tipos. Isso é legal. Que já dá uma alegrada. Você combina com vários tipos de vaso. Gostei muito dele. Vamos ver outro aqui. Uma dica também é você escolher a flor de acordo com o vaso. Tem um vasinho que a gente comprou. Azul. Que parece até um bonequinho. Que a gente ainda não colocou. Porque tá sem nada. E eu acho que essa flor amarela. Ou amarela ou rosa. Tô na dúvida. Porque o vaso é azul. Eu gosto dessa combinação do azul com rosa. E também gosto da combinação do amarelo com azul. Mas olha esse que bonito. Então é isso. De vez em quando a gente dá uma pausa pra escolher. E eu tô escolhendo aqui. Flor sem vaso. Porque vocês já viram que a gente tem uma coleção de vaso. Então se a gente ficar cada vez comprando flor em vaso. Daqui a pouco a gente tem que tá rifando aqui no YouTube. Vaso de vidro né. Porque não tem mais lugar pra armazenar. Tô aqui acho que na aba de flores pro mesmo dia. E chegando a gente mostra pra você. Hora do lanche. E eu decidi hoje que eu vou comer uma banana. E aqui temos o que? Ovos cozidos. E eu tomo amorado. Tá, mas ele já vai ficar mais calmo agora. Porque ele vai colocar o ovo no bucho. E vai ficar feliz da vida né. Eu tenho isso né. A dieta restritiva. Não restritiva né. A reeducação. Você para de mentir que você tá fazendo dieta restritiva. Não tô não. Com redução de carboidrato. Hum... Acho que é restritivo. É. Claro. Não, mas assim. Eu posso comer proteína à vontade. E você comeu o carboidrato no almoço. Eu não meço porção. Sim. Então assim. Eu posso comer salada à vontade. A salada não conta né querido. Ovo. Ovo também não. Ovo à vontade. E aí o que que acontece. Gente eu tô vissada nesse prato aqui. Só usa ele. É aquele lá. Larga o coquinha. E aqui vem pra coisa. Aí melancia com ovo. Adorei. Ficou lindo. Come dois ovinhos e uma bananinha. Sim. Essa banana é pequenininha. Não quero bananagem não. Hoje eu li uma coisa muito louca. Não sei se é verdade. Hum. Mas... Conte-me mais. Falaram que um ser humano só pode consumir no máximo oito ovos por dia. Eu achei até muito. Eu achei muito. Eu como no máximo dois. Eu como no máximo quatro. Quatro né. No máximo. Por quê? Onde você leu? E tem dias que eu só como dois. Você leu isso aonde? Não. Alguém comentou. Eu não sei se tem um estudo. Não sei se tem algum nutricionista que segue a gente pra falar. Se tem algum estudo. Se tem números. Números confirma. Mas isso é ovo incluindo nas comidas? Ou ovo tipo ovo cozido, ovo mexido? Ovo, ovo. Comendo ovo. Em todos os lugares. Então tipo se eu comer ovo... Não, não. Ovo. Ovo comida. Ah tá. Entendi. Ovo quando você vai comer assim. Hum, Paula Heredia também é cultura. Mas assim, não sei se é verdade. Vamos pesquisar né. Porque é... Enfim. Enfim. Fran, bora começar. Ó. Temos aqui quatro álbuns. De polaroides, de histórias e tudo mais. Então... Escolhe uma e fala? É. Pega uma polaroide. Escolhe e fala por quê. E conta. Enfim. Tem tantas histórias aqui. Pelo amor de Deus. Tem muito. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, a gente pode fazer várias vezes. Eu vou escolher uma mais antiga pra ver como é que tá minha memória. Vou falar dessa daqui. Tira a foto. Essa foto aqui foi um dia que a gente tava em São Paulo. E a gente ficou na casa da Nina. É... A gente... Pra quem não sabe, a gente é amigo da Nina há muito tempo. E teve uma época que a gente ia muito pra São Paulo. E aproveitava pra ficar na casa dela. E fazia coisas juntos e tal. E esse dia foi um dia que a gente... Que eu descobri que eu tenho pânico de perder voo. Porque nesse dia foi assim. A gente teve um dia incrível. Muito maravilhoso. E a gente foi fazer cabelo. Fazer unha. A gente fez uma aula de... Uma aula de... Spinning. Foi. Numa academia lá em São Paulo. Aí depois a gente foi fazer cabelo. E aí... Foi muito engraçado. Porque a gente foi fazer cabelo. E aí sugeriram... Perguntaram pra gente assim. Ah, você gostaria de fazer um spa dos pés? E a gente pensou que a pessoa tava dando uma cortesia pra gente, né? E aí no final não foi isso. E foi numa época que a gente tava tipo... Sabe aquela época que você tá economizando dinheiro? É. Porque o dinheiro que tá entrando tá certinho. Ou então às vezes faltando um pouquinho pra finalizar o mês. Então assim, a gente tava numa história de economia muito grande. E aí rola isso. E aí veio isso. Aí tipo assim, eu e Paulo somos duas pessoas, né? Fazendo aí um gasto de um spa dos pés num momento que a gente não queria. A Nina também não tinha entendido o que era pra pagar. Então foi muito engraçado. Porque a gente fez lá o belo dos spas. Mas no final, o spa dos pés, no final a gente acabou pagando uma nota. Uma nota. Aí beleza. Aí depois disso a gente falou assim, agora a gente vai almoçar. Vamos almoçar, tomar um vinho. Fomos pro Italy. E tomamos um vinho. Foi um almoço maravilhoso. Comemos. Foi muito legal também um outro assunto nesse dia. Que a Nina não sabia que dava pra no Instagram a gente cadastrar algumas palavras. Foi, exato. Pra não usar em, tipo, ofensas. Tipo, sei lá. E aí o que acontece? Eu falei, Nina, dá pra fazer isso. E aí a gente começou, tipo, a gente acrescentou outras palavras que a gente queria no Instagram. Ficou ali um trio de conversa. Quais palavras ruins que a gente não quer ouvir ou que a gente não quer que as pessoas comentem, né? E o mais legal é que a gente descobriu que o psicopata, né? A pessoa que é hater, psicopata, ou sei lá qual o nome que a gente pode dizer. Quando ele comenta uma palavra dessa de baixo calão ou uma palavra de ofensiva. É. O aplicativo do Instagram deixa ele achar que ele comentou. Só que só ele vê. Sim. Então isso ajuda o ego dele porque ele acha que ele tá comentando algo ruim na nossa foto. Sim. Só que ninguém vê, nem a gente. E só ele vê. Olha que loucura. Eu achei isso bárbaro. Eu não sei se continua assim porque a gente nunca mais fez isso. Isso daqui deve ter uns 2015, 2016 por aí. E aí depois disso a gente voltou pra casa da Nina pra pegar as nossas malas e começou a cair um dilúvio em São Paulo. E foi muito bizarro porque foi um mix de... Foi um dia que eu tive um mix de sentimentos. Eu sei que no próprio... A gente pegou o mesmo Uber que deixou a gente lá pra pegar as malas. Foi o que levou a gente pra aeroporto. E foi assim, um caos, uma loucura. Mas a gente conseguiu chegar em casa. Eu sei que quando eu pisei dentro do avião, eu comecei a chorar desesperadamente. Porque foi uma coisa assim, muito doida. Um mix. Mas enfim. E acabou que a gente embarcou, né? Sim, deu tudo certo. E já teve vezes a gente perder o voo. E aí que foi outra coisa. Mas aí deixa com outro. Foi a primeira vez que eu tive esse sentimento de perda de voo, né? Eu vou comentar essa foto aqui, ó. Que tem aí as nossas mãos, champanhe, Volvo Clicô. E na verdade essa foto tem a ver com o nosso primeiro ano de casado. Sim. E eu dei de surpresa pra Fran uma ida pro hotel no Rio, o hotel de Santa Tereza. E aí fiz toda uma programação lá, que era spa, que eu dormi, ronquei no meio do spa. Paguei momico, porque era spa junto, né? Então era eu deitado numa maca, a Fran e outra. E eu roncando e tal, relaxando. Aí a gente tinha um quarto super bacana. Foi incrível. Aí a gente tinha o final de tarde no bar dos descasados, que é um bar super transado. Um jantar no... Terrese. Terrese, que é um restaurante francês. E aí o que acontece? Até então eu tinha na minha cabeça, muito louco isso, que todo aniversário de casamento a gente teria que brindar com um Volvo Clicô. Esse Volvo Clicô, que é um champanhe francês, que no Brasil é muito caro. É em torno hoje em dia de 500, 600 reais. Depende do lugar. Agora com o euro, então. Com o euro, então, é. E aí o que acontece? A gente durante muitos anos ficou fazendo essa tradição de tipo... Eu lembro até que teve um ano que eu nem tava tão bem assim financeiramente pra comprar e a gente foi no Japa. A gente foi no Japa e Niterói. Foi quando ele começou a ficar nessa faixa de preço, porque até então ele não era. Foi uma época que o dólar tava mais baixo, então ele era na faixa de 2,98. Sim. E aí o que acontece? Aí a gente foi no Japa, a gente comeu Japa, bebeu, o Volvo Clicô no restaurante e tal. E aí o que acontece? Teve um ano que acabou que a gente viu que era meio que impossível continuar com isso. Provavelmente eu devo ter falado assim, não vai rolar. É, continuar a tradição. E é muito louco, porque assim, nenhum dos dois a gente não ficou triste com isso. E eu acho que isso que é o mais legal, o ponto da história. Porque eu acho que a gente poderia ter ficado assim, caramba, poxa, que triste e tal. E a gente percebeu que o importante, assim, é clichê falar? Sim. É clichê, mas o importante é celebrar e não a marca, vou só tomar com o Volvo Clicô. Hoje em dia a gente já tomou o champanhe muito melhor, melhores, conjugando certo. E assim, a tradição não existe mais do Volvo Clicô. Se um dia a gente for comemorar o aniversário de casamento tomando o Volvo Clicô... Vocês vão saber. Vai saber, mas assim, não vai ser uma coisa de tradição. Isso não quer dizer que, acho que o se basear nas experiências, né? A experiência tem muito mais valor do que o que tem dentro dela, eu acho. É, então eu acho que o sentimento vai muito mais além do que a história da marca, do que for. Então às vezes você tem aí alguma coisa, poxa, eu sempre fiz isso numa data e não fiz mais. Tá tudo bem, eu acho que a vida é isso. Eu acho que mostrou, falou assim, cara, não fica achando que sua vida vai ser, tipo, linear. Que você vai todo o aniversário de casamento tomar a Volvo Clicô, porque a vida dá umas altos e baixos. Então é isso que eu lembrei dessa foto. Eu adorei. Ai, muito legal essas fotos, gente. Ó, uma engraçada, eu vou falar rapidinho, você já comentou sobre essa foto recentemente. Essa daqui é uma foto que tá escrito... Torre acesa. A gente foi pra Paris em 2018 pra 2019 e aí a torre se acendeu toda e aí no que ela acendeu, a foto ficou preta. Eu falei assim, não vou jogar fora, vou botar a torre acesa. Torre acesa e pronto. E ponto. Ó, aqui foi o cenário do vídeo anterior, que a gente ligou a câmera, que a gente ainda não desmontou. E, enfim... Ah, chegaram flores, Franzinha. Chegaram flores, vamos ver as flores. Ai, que lindas! O buquezinho vermelho pra botar no seu bichinho. Vermelho? Ai, essas também são cheirosé, Reymar. Põe o seu casaco. Sim, eu adoro esse mix. Esse é um mix... Ai, meu Deus. Peraí, peraí, flores. Esse é um mix maravilhoso, que eu acho super diferente com todas as flores. E ele dá uma alegrada na casa, então... Ele ainda vai nascer aqui o lírio, então vai mudando, sabe? Tá bonito mesmo esse, hein? Tá lindo. Fazer uma foto dele. Ah, e lembrando, quem quiser flores, a gente tem um cupom CAPITÃOZEFERINO, que dá frete grátis e 10%. Tem um link aqui embaixo de desconto, tá bom? Agora chegou o rolê de montar. E a gente tem pedido só no buquê, porque a gente tem muito vaso. E agora vamos fazer o seguinte. É sempre importante tirar, ó, isso aqui, que eles colocam pra durar mais tempo. Gente, estão muito bonitas. Olha as cores disso, caraca. Lindo o que ficou, hein, Fran? Lindo. Eu adoro quando vem com essa fitinha aqui. É a própria o mato. É. Aí fica ótimo porque mantém... A estética do arranjo, olha. Ficou lindo. Adorei. Adorei esse vaso que ficou perfeito. Ficou perfeito. Perfeito. Agora, qual o nome dele? Esse é o... E agora a Flora tá cortando as plantas, né, as flores pra esse daqui, que eu tô super empolgada. É novo. E a gente tá louco pra colocar as flores. Hum... Vamos ver se deu certo. Sim. Ah, eu achei o máximo. Você acha que corta mais ou tá bom? Eu gostei. Se não tivesse as folhas, eu cortava mais. Ah, não, eu gostei, assim. Achei que tá cabeludo, né? Tá fofo. Olha isso daqui, gente. Não, o máximo. Esse pode ficar aqui, ó. Ó, e esse aqui, ó. Acho que vai ficar aqui. Acho que super combina, ó, com esse amigo dele. Eu já joguei pro universo que a gente vai ter uma lava-louça. Agora eu já tô fazendo assim. Não tô mais lavando a louça de noite, gente. Quem também faz isso? Eu não gosto muito não, tá? Mas eu tenho feito isso essa semana e eu tô me sentindo bem. Não tô me sentindo mal, não tô sofrendo por isso, não. Apesar de não gostar, de ter o costume de dormir com a pia arrumada, sem louça e tudo mais. Mas, enfim, comenta aí se você também deixa a louça de noite pra de manhã cedo. Ó, e aqui ficou assim o arranjinho amarelo. Aí eu decidi colocar de volta a Orquide aqui. Olha como ficou lindo esse trio aqui de cores. O amarelo com laranja e essa cor aqui que é tipo um pink. Um pink lilás. Não sei que cor é essa. Um rosa escuro, né? E a outra a gente colocou aqui na mesa. Aí fiz aquela composição que vocês sabem que eu adoro. E aqui na mesa já deixei separado umas coisas que a gente vai mostrar nos stories que a gente recebeu. Recebemos um vestido e uma camisa pra eu e Paulo combinarmos da Papeline, uma marca aqui de Niterói. Muito obrigada. E também recebemos da Mazine. Olha que lindo. Eles mandaram uma máscara feita com tecidos deles, né? Pra mim um blazer. Veio até na capa. Achei super chique. É um blazer bem atemporal, assim, com um estilo compridinho. Todo de alfaiataria. Ele fecha aqui, ó. Tem um botão só. E Paulo recebeu um tricô também super chique. Preto, amei. Quem assistiu o vídeo anterior ouviu eu falando que eu amo aprontar e fazer alguma coisa relacionada à arte. E aí, enfim, a gente liberou o vídeo, né? E o dia, relativamente pra mim, já tava meio concluído. E aí eu achei um pedaço, um carretel, né? De sisal, desse assim, sabe? Tipo palha. E aí achei uma argola dessas de madeira, ó. Tá vendo? E aí resolvi dar uma criada aqui, tentar fazer um adorno de parede. E parece que tá dando certo. Depois vocês vão ver como que vai ficar tudo. Mas parece que tá bem bonito. Já convoquei a Fran pra ela fazer também uma parte. Pra ser um adorno feito pela gente. Então, a gente gosta muito disso. De quando vai fazer alguma coisa aqui pra casa. Os dois colocarem a mão na massa. Porque eu acho que dá aquela misturada na energia. E vou mostrar pra vocês um spoiler do que vai vir. E depois como que eu vou finalizar, entendeu? Vocês só vão acompanhar aqui o processo. Depois eu compartilho tudo. Olha só que bonito que tá ficando. Só assim, do nada. Que ainda nem tá pronto. Já poderia, ó. Ser um adorno. Bem assim, de casa de arquiteto. De casa de gente... É tipo aquele terço, né? Aquele terço não. É tipo aqueles cordões, assim, que tem às vezes em casa. De gente muito rica. Que fica jogada assim. Tem umas coisas meio doidas. E ó. O que eu tô fazendo? E aí, quero fazer mais longo, sabe? Mas ainda não tá finalizado não. Quando terminar, vocês vão ver que bonito que isso vai ficar. Pelo menos eu acho, né? E aí, curtiram a ideia? Tô mais... Hoje eu acho que até vou dormir mais felizinho. Gente, então foi isso. O dia foi corrido. Foi. Ela trabalhou pra caramba. Gente, são cinco pra meia-noite. E hoje eu tava naqueles dias determinada. Que eu não ia dormir até eu não terminar a parada das playlists. Então assim, se você tem alguma coisa como eu. Tipo um toque. Se você é virginiano. Essas coisas assim. Eu não sou. Eu sou de gêmeos. Mas eu tenho um toque. E você gosta de uma playlist bonita. Com descrição. Com ordem. Com tudo. Tá feito, tá? Amém. Então assim, ó. Além desse vídeo que você tá assistindo. Corre na playlist. E escolhe algum outro vídeo pra você assistir. Ó. Tem vídeos separados por anos. Todos os anos os vídeos tem as datas, né. Tipo de 2020, 2019, 2017. Desde 2013. Que foi o nosso primeiro ano de canal. Com vídeos, né. Tem playlist só do Rio de Janeiro. Com um pouquinho de Rio e Niterói. Esse ainda eu quero melhorar. Mas acho que a gente precisa de fazer uns vídeos melhores de Niterói. Entendeu? Sim. E tem playlist Eurotrip 1, Eurotrip 2. Tem playlist Chile. Tem playlist Maceió. Tem separado também, né. Tem só a França. Tem só a Paris. Sim. Então, só o Visterdã. Só o Londres. Se eu saindo. Arraial do Cabo. Tem Búzios. Tem Búzios. Gente, é muito. É tanta playlist. Tem playlist de Santa Catarina que eu fiz uma da... Que vocês sabem que a minha família é de lá. Então, eu acabei fazendo uma de Santa Catarina. Mas tem muita dica de coisas lá. Tem collab. Tem collab. Tem mesa posta. Tem quarentena. Enfim. Tem festa de youtubers. Tem casamento. Então, enfim. Tem casamento que a gente for convidado. Se você tá casando, quiser convidar a gente. A gente ama o casamento. Pode me convidar que eu tô lá. Entendeu? Já vou preparar o vestido. Gente, é isso. Missão cumprida. Tô muito feliz e realizada. Palmas pra França. Lá se viu. Sério. Muito feliz. Aqui. E aí amanhã ela vai finalizar o nosso adereço de parede. Sim. Colocando a energia dela. Deixei ali os cisais. Os cinco cisais. Só pra dizer que eu fiz. Não. Mas tem que botar um toque, amor. Pô. Não é cinco. Eu vou dar minha opinião. Vou fazer alguma coisa. Vou dar um troço ali. Mas deixa pra mim. Vai dar uma mexida. Vai finalizar e tal. Mas aí é isso. Agora vou lavar meu rosto. Fazer meu skin care noturno. E é isso. Então curte esse vídeo. Indica pros amigos. Se tiver algum amigo que tem algum vídeo. A cara dele. Manda o nosso canal pra eles. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Tá bom? Um beijo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma